Música Bem de volta, nossos bem casados estão assados, vamos tirá-los do forno? Vocês podem usar algumas formas de tirar normal, né? Pegam a sua luvinha, o seu pano e vão tirar a sua assadeira Ou usar a minha técnica aqui para bem casado Eu tiro direto o meu papel Tá? Porque ele já vem aqui para o friozinho E ele já vai dando a primeira esfriada aqui Que é o que eu preciso enquanto eu preparo a minha cobertura Então o que eu vou usar para a minha cobertura? Um vidro de leite de coco Uma xícara de chá de açúcar São 150 gramas 1 quarto de colher de café de ácido cítrico Açúcar refinado o suficiente para eu polvilhar Tá certo? Então vamos lá na nossa mistura Eu vou colocar aqui Vou colocar primeiro o açúcar E Leite de coco Vou fazer essa mistura, posso fazer numa jarrinha, num pratinho Como eu preferir Tá? Então vamos lá misturar Vocês perceberam que meu bem casado já saiu aqui do meu forno há um minutinho Eu tenho que dar esse um minutinho Ou até dois minutinhos Da saída dele do forno Para eu colocar a calda Porque senão ele está muito quente A minha calda aqui está em temperatura ambiente E eu posso machucar Ele tomar o choque térmico aqui E ele começa a ficar todo furadinho Então a gente dá esse tempinho Para ele perder esse excesso de calor Para a gente começar a pincelar, tá? Então vamos lá Aqui o meu ácido Esse ácido ele dá Além de uma conservação Para o meu bem casado aqui Que nessa condição Com o recheio bem cozido Que possa ficar em temperatura ambiente Ele dura até oito dias, tá? A validade dele Em temperatura ambiente O geladeiro ele vai até uns doze a quinze dias Então misturei Faz bem essa misturinha E aí vamos Pincelar Então com a ajuda de um Pincelzinho Eu vou Aqui pincelar todos O suficiente para Molhá-los Só Eu não vou encharcar demais Eu tenho Vocês viram que eu tirei ele pelo papel E ele está todo coladinho No papel Isso me ajuda A pincelar E eles não saírem do lugar Então vamos molhar todos E o que é bacana nessa técnica É que normalmente O bem casado A gente depois de pincelar E colocar Passar no açúcar Ou mergulhar na calda A gente tem que deixar Que ele fique secando Por no mínimo Doze horas Para depois poder recheá-los E com essa Com essa forma aqui De pincelar ainda Bem quente Ele seca Quase que instantaneamente Em quinze Vinte minutinhos Eu já consigo fazer a montagem E aí eu posso deixar secar Para me garantir Só De quatro a seis horas Para depois poder embalar Tá bom Então vamos lá Pincelando Não preciso ter muito cuidado Aqui para Para pincelar De uma vez que eles estejam úmidos Nem essas marcas Eu não preciso me incomodar com isso Às vezes ele dá uma marquinha No jeito que pingou Isso tudo some A hora que eu começo Aqui pincelar Polvilhar O meu açúcar Aí eu tenho o açúcar Refinado Já peneirado Mas eu vou Peneirá-lo aqui Com uma peneira De uma malha Muito, muito, muito fininha A mais fininha Que eu conseguir Eu prefiro usar Açúcar refinado O açúcar de confeiteiro Ele umedece muito Então o açúcar refinado É melhor Bem, eu vou polvilhar Todos eles Com açúcar Ele vai caindo aqui Essa nuvenzinha De açúcar Bem fininho E é o suficiente Para cobrir Não vou colocar demais Mas se eu vejo Que tem algum lugar ainda Que me pareça Molhado Que ele esteja brilhante Eu volto E vou Reaplicar esse açúcar E aqui ele já está Quase sequinho É quase que instantânea Essa secagem Vou colocar Meu doce de leite O que eu estou usando aqui? Estou usando o clássico Que é o leite condensado Eu cozinhei aqui 50 minutos Sob pressão Para que ele fique bem Forte O sabor A cor Que é o tradicional Da noiva Na realidade Que é o bem casado Então vamos colocar aqui O doce Na manga de confeitar Daquele jeitinho Já que eu expliquei A massa Né? Que é mais fácil Para você sozinha Em casa Conseguir Colocar E eu deixei aqui Fechado Propositalmente Porque eu quero Dar uma diquinha Para vocês Tá bom? Vou pegar uma tesourinha Aqui Eu vou cortar Essa solda aqui Me atrapalha Então eu vou tirar A solda E vou cortar aqui Mais ou menos Meio centímetro Gente Olha aqui Esse pedacinho Vocês conseguem ver? Acho que vocês nem conseguem ver E nem eu quase Se isso se perde Na minha bancada Com certeza Meu cliente Ou para quem eu oferecer Pode encontrar Dentro do meu bem casado Então toda vez Que eu for fazer Essas aparas Eu vou fazer Do lado contrário Da minha área de trabalho E isso é bem importante E eu tenho que tomar cuidado Com esses detalhes Então eu vou soltar agora Meu bem casado Que já tá sequinho aqui Ó Dá pra ver Que ele já criou Uma casquinha Vou virar Aqui Então como é que eu vou fazer aqui? Uma fileira eu viro A outra eu não viro Posso deixar ela solta Já se eu preferir Aqui ó Vou soltar E vou Uma eu viro A outra eu não viro Tá? Já estão soltinhos aqui Essa eu vou soltar E aí vamos lá Virar Uma sim Uma não Essa eu viro Viro E vamos assim Até o final Tá? E aí vou começar A rechear Então depois eu viro Aquelas ali Pra vocês verem E aqui eu vou rechear Essa parte Vamos lá Vou apertar aqui Fazer um Um bolinho aqui Posso ser mais generosa Menos generosa Como eu preferir Pego essa parte Que eu venho aqui Encosto E aperto Venho aqui Encosto E aperto E vou deixando eles Prontinhos Depois dessa montagem Eu vou colocá-los Sobre uma grade E vou deixar Que eles setem Por umas 3, 4 horas Antes que eu embalar Tá bom? Então vamos lá Mais um pouquinho Se eu quiser deixar O doce mais leve Ele fica mais fácil Até na aplicação Mas o sabor Desse bem cozido É incomparável Ele não fica tão doce Quanto mais cozido Menos o sabor Do doce, né? Ele já vai bastante Açúcar aqui Então vamos lá Montando E vamos deixar Secando Bem, espero que vocês tenham gostado Fizemos um bem casado Bem bacana Eu espero que vocês Todos em casa Reproduzam E mande aqui Entre em contato Com a TV MUNDE É tvmundi.com.br Ou ceciliafernandes.com.br Vai estar lá A receitinha completa Do bem casado E eu espero a sua opinião Tá? Um abraço Obrigada Até a próxima